Eu acho que o que é preocupante com o São Paulo, por exemplo, é que o time ia a um jogo e meio e não chuta no gol. Ontem finalizou no gol e no jogo anterior, segundo tempo, não finalizou no gol. Isso. Então é muito pouco. O São Paulo deve ter o quê? Cinco finalizações certas no campeonato? Mais ou menos cinco, seis. É. Em três jogos. Bom, um time que chuta no gol em três jogos cinco, seis vezes, tem alguma coisa errada aí. Não vai fazer gol assim. Então até momentos que o São Paulo domina, tem mais posse de bola, mas não consegue criar. Ah, ontem também me chamou a atenção o fato do time manter três zagueiros e não tinha nenhum centroavante adversário, né? O Hulk não é um centroavante. Aí você movimenta, corre pelo ataque todo, traz a bola. Aliás, o Hulk, que está de fato indo melhor do que o encomenda, eu acho que o próprio destaque do Hulk individual é um reflexo de que o Atlético é um time que também não tem jogo coletivo ajustado. Está bem longe disso ainda. O Atlético está bem longe disso ainda, pelo material humano que tem o Kuka. E aí o Hulk faz o que ele resolve sozinho. Ele pega a bola, arranca com ela e vai abrindo defesa. E tem acontecimentos diretos. Aí ele serve os companheiros. Ontem ele deu o passe para o Johan Cruzar para o gol do Jair. Já teve o jogo na Copa do Brasil que ele serviu lá o Nátio para fazer o gol com o Ovo Azinho contra o Remo. Ele arranca com a bola, vai rompendo. O Daronco não divide com ele, porque é juiz, né? Então não vai... O cara que poderia demolí-lo, né? Num confronto físico, não pode participar da dividida. Então não tem um time para ir para o Hulk. Ele vai embora rompendo. Mas é muito, acho que, em função disso. Ele pega a bola. Cara, é comigo mesmo. Vou resolver essa parada aqui. Eu sou o super-herói. E pô! E vai embora. Sai arrancando com a bola. Ele tem boa técnica, né? Chuta forte. É um cara inteligente em campo. Experiente. Está fazendo diferenças. Acho que é uma... Ele está resolvendo problemas para o Hulk, na minha opinião. Mas o São Paulo não tem esse Hulk, né? Para começar a tirar o coelho da cartola e resolver sozinho. Então o time não chuta no gol, o time não finaliza. E achei ontem também uma falha muito grave do Miranda, do gol do Atlético, né? A bola passou e ele saiu da bola. Era a bola para o zagueiro da experiência dele. Ele bate essa bola para o lado. E ele saiu da bola. Não entendi. Ele simplesmente não quis tocar. Ficou medo de fazer o gol contra. O zagueiro butinudo tem medo de fazer o gol contra. O zagueiro do nível do Miranda não vai ter medo de fazer o gol contra. Ele vai saber como tirar a bola dali e ele não tirou. Eu achei que foi uma falha grave. E foi ali que o jogo foi decidido, né? Uma bola que era da defesa do São Paulo. Com três zagueiros, a bola passar ali, aquela bola cruzada, daquela maneira, encontrar um jogador livre. Então, assim, eu vejo dois problemas aí. Um problema defensivo que se apresentou no lance capital do jogo. E esse é o problema que vem de outros jogos. De um time que finaliza muito pouco, né? No jogo do Atlético, eles falaram semana passada, isso já tinha acontecido. O Atlético goianiense, né? O São Paulo estava no segundo tempo com a bola, com a bola, com a bola. Aí lá pelos 25, 26 minutos, o Atlético teve uma grande chance e perdeu. Aí o São Paulo com a bola, com a bola, com a bola. O Atlético, na saída errada lá do Thiago Voto, matou o jogo 2x0. Acabou ali. Não teve mais conversa. O jogo se encerrou praticamente no duelo. E ontem foi muito tempo que o São Paulo esteve ali para buscar um empate. Mas tem realmente uma dificuldade ali grande para transformar a posse de bola em jogadas de perigo para o adversário, porque o time pouco finaliza. Eu acho que isso são ajustes que o técnico vai ter que resolver. Eu acho que isso está além da questão física. A questão técnica mesmo. De um time que não está produzindo o que precisa produzir. Uau.